Esse respeito que às vezes a gente percebe numa entrada sua no ar dos pilotos, como é que foi construído esse relacionamento com eles? Denil, só com o tempo, assim... Porque é um... Desculpa, é um ambiente também masculino? Muito. Só pra tentar fazer essa analogia com o futebol, né? Também é um ambiente muito masculino, né? Muito masculino. Como é que foi essa tua construção? Eu acho assim, é o tempo, é a forma de se posicionar em relação ao entrevistado. Então, você fala com o cara coisas coerentes, né? Você não vai sair falando umas coisas sem sentido com o cara. O cara vai ver que você pode às vezes apertar ele, mas que você é justa, que você é uma pessoa correta, que você não está fazendo aquilo de... Sacanagem. É, você não está fazendo de sacanagem. E que você sabe do que você está falando. Então, com o tempo, né? E tem, assim, ali é um ambiente em que é todo mundo muito desconfiado, naquele meio ali. Então, você precisa de tempo pro cara chegar e confiar em você e falar com você. Você precisa estar lá muito tempo. E você chegou antes de muitos ali, né? E aí, então, por exemplo, daí depois de um tempo o cara te vê, né? Ele fala, ah, voltou. Eu tinha quebrado a perna, né? Fala, pô, voltou. Os caras já estão acostumados a me ver. E eu vejo, assim... É um detalhe que faz diferença ali, né? Claro, porque é diferente se responder... Eles ficam muito no fogo cruzado, essa galera também, sabe? Você que foi jogador de futebol e teve dentro, nos holofotes, você sabe como que é. Você fica, às vezes, meio cabreirão pra responder as coisas. Você fala, putz, eu vou falar agora que essa caneca aqui é branca. Mas aí o outro cara vai dizer, ah, ela falou que é branca, mas esqueceu de dizer que está ali escrito o nome dela. Sei lá, sabe? E é uma situação em cima de algo simples, de repente. Não é todo coleguinha que é correto, né? Como em qualquer profissão. Então, os caras também ficam cabreiros. Então, se eles estão acostumados a te ver, a te ver, a te ver, a te ver, eles falam, bom, então ela sabe. Ela sabe do que ela está falando e tal. Eu já conheço. Fica mais fácil. O Luiz Hamilton, por exemplo, parece que você tem uma relação, não sei se é diferente, mas eu acho que até o jeito dele de, porque você falou em algum momento aí sobre idade, né? Que não é idade, é a personalidade do cara. É a personalidade. E ele tem esse, o Hamilton, eu acho que tem esse feeling, eu acho que através até das redes sociais, ele deve ser orientado, monitorado, não. Ele deve ser orientado também, porque ele tem um carinho muito grande pelo Brasil. E todas as vezes que ele vem, ele sempre tem algum detalhe, ou é um acordo com um capacete, ou é pegar a bandeira. Ele sempre tem um detalhe que ele aproxima essa galera do Brasil com ele. Então, internamente, os bastidores... Ele cultiva, né? Ele cultiva essa relação. Ele cultiva isso. E tem piloto que eu acho que, em vez de fazer isso, faz ao contrário, se afasta. É, ou não está nem aí, ou não se importa com essa repercussão. É, ele tem uma relação que ele foi construindo ao longo dos anos, porque era super fã do Ayrton, enfim, e se identificou com o Brasil aí de várias formas. Ele cultiva isso, né? Facilita quando... Aí é uma questão mais técnica até, né? A gente, como, no caso da Band, como detentora dos direitos, a gente tem alguns acessos ali. Bonita essa palavra, hein? Detentora. É bonita, né, mano? Bonita, né? Vamos anotar essa palavra aí, tio. Tem alguns... Anota no caderninho, a gente usa. Anota essa palavra, hein? A gente tem alguns acessos, permissões, né? Então, tem as entrevistas ali e tal. Mas é... A gente nota, em cima do que o Denílio está falando, que é diferente quando o cara te enxerga. Ele tem que ir ali daqui a pouco por uma obrigação contratual, por um protocolo. Mas é diferente quando ele te vê. No caso do Hamilton, especificamente. Hi, Mariana! Estou aqui, vamos bater um papo. Que demais, eu acho demais isso. Isso é muito legal. E a gente nota isso, né? A gente percebe isso. Eu acho que assim, Chico, eu não posso ter isso como mérito meu só. Porque eu acho que é, assim, claro, uma relação de conversa. São conversas breves que a gente tem, mas constantes, né? Toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. É só aquele tempinho ali. E aí, às vezes, eu tenho uma entrevista maior, maior zona com ele, a gente conversa mais tempo, né? Isso acontece com outros pilotos também. E aí, então, aquele tempo ali é um tempo que você tem para se identificar ou não com o repórter, né? E eu com pilotos também, porque às vezes a gente tem isso, né? Tem uma coisa que é químico, né? Que é pessoal, que você olha e você fala... Além do meu trabalho normal, eu vou... Tem uma outra coisa aí que me chama a atenção nele que eu quero saber. Não, e você perguntou para ele quando você quiser passear aqui, por onde que você vai e tal, não sei o quê. Coisas fora o automobilismo, que daqui a pouco não é qualquer repórter que pergunta, né? E aí ele já entra no... Eu já fico curiosa, é. Vou visitar aqui o litoral e tal, não sei o quê. É, eu fico curiosa ali com o cara, de novo, não só com ele, mas eu acho que, assim, não é só mérito meu, porque por isso que a gente começou falando, ele adora o Brasil e eu sou o Brasil ali para ele. Então, eu sou a pessoa que está dando o recado para o Brasil ali para ele. Você é a ponte, né? Então, ele também sabe que é a forma que ele tem de se comunicar, assim, de uma maneira mais ampla, além das redes sociais, não sei o quê, ele tem ali uma repórter de um país que ele gosta falando com ele. Então, várias vezes já aconteceu da gente estar falando e ele falou, e eu queria aproveitar e mandar um beijo para o Brasil, sabe? Eu queria aproveitar, sabe? Rolou isso já algumas vezes. Então, eu falei, cara, fica à vontade.